Esquiva Falcão aparece nas redes sociais dando soco em cartoloco sem proteção, sem segurança nenhuma, mano, se liga. Calma, é o... Calma, calma. Ai, difícil! Foi, foi, foi! Corte tá na régua com os filhinhos de ouro. Elas querem sentar pro cria do bigode louro. Canal do Regis na área, com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. Hoje é um dia de muitas notícias, né, mano? Tem muita coisa acontecendo, muita coisa rolando. Fica ligado que aqui no canal do Regis hoje vai sair muita bomba, beleza? Inclusive, mandaram muitos vídeos pra mim aqui do Esquiva Falcão, né, mano? Esquiva Falcão que farpou muito a Mansão Maromba na época das lutas de boxe ali que o pessoal tava fazendo. Tava hypando bastante os vídeos, mas, mano, Esquiva Falcão não gostou. Ele veio pra cima, inclusive ele conseguiu derrubar até o Insta do Toguro, mano. O bagulho foi insano. Só que o Esquiva Falcão pisou na bola hoje. Eu vou colocar os detalhes pra vocês do que tá rolando, por que a galera tá brava com o Esquiva Falcão. Já vem deixando o like nesse vídeo e se inscreve no canal, que é muito importante. Pessoal, a última vez que o Esquiva Falcão farpou o pessoal da Mansão Maromba? Ele farpou pela falta de segurança, né, mano? Pelo amadorismo e tal. Por não ter um médico ali presente na hora das lutas. Eu acho que totalmente válido o que ele falou. Realmente é importante ter, né? Tem muitos casos aí de boxeadores que acabaram, tipo, alguns perdendo a vida. Outros ficando paraplégicos, né, mano? Por falta de auxílio médico, né? Então, realmente, é um esporte perigoso. Precisa ser bem cuidado pra que não haja nenhum problema, né, mano? Só que dá uma olhadinha nesse vídeo aí, ó, do Esquiva Falcão hoje com o Cartolouco. Se liga aí, ó. Se é profissional, você nunca perdeu na vida. Boa! Quando quiser. Quando quiser. Se quiser, você é forte também. Peraí, vai, vem. Um, dois, três, e... Ó, não me mata. Foi. Calma. É o... Calma, é difícil. Foi, foi, foi. Caralho, muito forte a porra, meu. Pois é, galera. Meio bizarro, né, mano? Meio bizarro pra gente levar em consideração aí o Esquiva Falcão, que sempre prezou aí a segurança no boxe, né? Inclusive nesse vídeo aqui, ó. Eu também quero falar uma coisa importante aqui pra vocês. O Toguro, tá? Tá promovendo umas lutas clandestinas, tá? Sem proteção nenhuma, colocando vida de pessoas em perigo, tá? Eu pratico boxe há mais de 20 anos e eu sei muito bem o perigo que o boxe pode trazer na vida de uma pessoa que não é treinada, que não é focada pra isso. E o Toguro tá pegando pessoas que querem fazer por dinheiro, que ninguém faz isso de graça, acredito eu, e tá promovendo isso com luvas pequenas, sem protôs de cabeça, sem um tatame, sem um ringue, sem coquilha, sem protôs de boca, perigo da pessoa tomar uma queda, cair com a cabeça, se machucar. O que ele tá fazendo, galera, é completamente errado, tá? Completamente errado. Depois disso aí, mano, o Toguro chegou a responder o Esquiva Falcão, tá ligado? Dá uma olhada aí, ó. Tô tentando, tô fazendo o meu, mano, não incomodar ninguém, errando pra caramba, porque o mundo erra, porque não erra, mano. Quem nunca errou, quem atira, quem tem uma pedra aí, quem nunca pegou, quem nunca falou mal, quem nunca traiu, quem nunca foi traído. Vejo muita gente falando de santa na internet, mano, criticando, dando risada porque eu perdi no Instagram, o Toguro, já tamo correndo atrás, mano, já tamo na correria, tô fazendo o meu, independente do Instagram, do céu, tamo aqui em FIFA, tamo aqui em Natal, sou eu, mano, erro pra caramba, quem não erra. Tamo junto, tá logo ou menos aí, ó, voltando pra São Paulo, a gente vai explicar essa parada do Botas, inclusive, mano, eu mandei uma mensagem aí, né, no Falcão, pra você me ajudar no Botas, em silêncio você, ah, aí na hora de criticar, é fácil, né, sai gritando, eu fiz 50 vídeos pra rádio, tamo junto, vou continuar, mano, a gente vai fazer um trabalho muito lindo no Botas aí, ó, ajudando as pessoas de periferia que querem ter um sonho, que querem ser atleta, acompanha que agora vem de coisa pesada, acompanha que cada volta que eu ganho, meu irmão. Bom, galera, não é a primeira vez que tem uma incoerência nas falas do Esquiva Falcão, já aconteceu outras vezes, até então o Esquiva Falcão, ele era 100% contra a luta de profissionais do Botas, contra youtubers, influenciadores e tal, porque nos Estados Unidos tava mal febre isso daí, né, mano, e agora começou a chegar no Brasil, né, e o Esquiva Falcão sempre foi contra, não, isso aí suja o nome do esporte, ué, mas ele participou do último evento que teve do Whindersson Nunes com o Popó, inclusive ele lutou com o influenciador lá, com o ex-Big Brother, que é o Yuri, né, vou até colocar um trecho dessas falas do Esquiva Falcão aí, mano, que estão bem incoerentes, se liga aí, ó. Bom, vamos lá, mano, saiu uma matéria no dia 9 de junho de 2021, onde o Esquiva Falcão atacou o Mel Wilter, né, por sujar a história do boxing, tudo porque o Mel Wilter lutou contra um youtuber, né, mano, contra o Logan Paul, lá nos Estados Unidos, mano, a luta, cê é louco, esses caras ganharam muito dinheiro com aquela luta ali, velho, e é o seguinte, ele disse o seguinte, ó, e assim, mano, o Esquiva Falcão deu a opinião dele sobre essa luta e disse o seguinte, eu sou contra esse tipo de luta, o Floyd está sujando o nome da nobre arte, está sujando o nome, sou contra, mas fazer o quê? É a vida, a vida é desse jeito, eles são youtubers, tem muitos seguidores, são muito famosos, são muito famosos na internet, então isso acaba furando a fila de muitos atletas, mas é desse jeito, temos que fazer nossa parte para conseguimos chegar e fazer grandes lutas um dia, declarou o Esquiva Falcão. Antes de admitir que, apesar de não concordar, pode seguir os passos do ex-campeão mundial, ele acabou de falar que o cara está sujando o nome do esporte, em seguida ele falou que pode seguir os mesmos passos e foi o que aconteceu. Bom galera, não parou por aí, tem outra matéria do Esquiva Falcão no dia 6 de janeiro de 2021, que ele alfinetou o youtuber Jake Paul e disse o seguinte, ele não é boxeador, ele só enfrenta atletas de outros esportes, ele é youtuber que se meteu no mundo do boxe, porque tem muito seguidor e dá muito dinheiro, mas isso não ajuda o boxe em nada, boxe não é brincadeira, é um esporte e é sério, muitos atletas já morreram por causa do boxe, um golpe pode acabar com a vida da pessoa, eu sou contra, porque isso não levanta o nome do boxe, o boxe vira uma chacota, todo mundo pode lutar boxe agora sem treinar, afirmou o pugilista, antes de disparar contra o youtuber, ele é um fanfarrão que quer aparecer nas custas do boxe ganhar dinheiro, ele não faz exibição, ele luta de verdade, é um risco muito grande, eu lutaria com ele, mas difícil aceitar, porque comigo não vai encontrar coisa mole, vou terminar rápido, completou. E aí aconteceu pessoal, depois de ter falado tudo aquilo, a hipocrisia do Esquiva Falcão chegou ao fim, neste dia, que foi no dia 30 de janeiro de 2022, onde ele nocauteou o ex-BBB Yuri Fernandes em uma luta de boxe, que foi um dos cards lá da luta do Whindersson com o Popó, tá ligado? E mano, ele deu um pau no cara, o bagulho foi tenso mesmo, realmente o cara embaçado, mas é um atleta, né mano, é um atleta que se dizia aí ser contra, ser contra a esse tipo de exibição, e mano, foi lá e arrebentou o cara, arrebentou de verdade, ele não teve dó não, tá? O Popó ainda teve dó do Whindersson, mas o Esquiva não teve dó do Yuri Fernandes, vou colocar até um trechinho pra vocês. Aqui no canal do Redis o bombardeio é insano, mano, a gente posta uma bomba atrás da outra, não tô nem aí, e na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal, já clica aí, já abre uma nova aba pra você não perder nada, demorou? Bom galera, vamos lá, vou deixar minha opinião sobre o vídeo, mano, eu chego à conclusão que nesse mundo de internet, né mano, o que fala mais alto é o dinheiro, onde tá pagando mais os caras vão, mano, os caras não tão nem aí, os caras falam de quem tiver que falar, se for pra ganhar dinheiro, se for pra aparecer, se for pra crescer, os caras não tá nem aí, vai pra cima mesmo, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa história aí, o que tá rolando, né mano, vocês acham que o Esquiva Falcão tá certo, né, que ele tem que ir pra onde tem hype, tem que ir pra onde tem dinheiro mesmo, ou não, mano, vocês acham que realmente ele é o campeão mais incoerente da história do boxe? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis! Compartilhe! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Compartilhe!